Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Realizando a adição dos números naturais 456 e 654, encontramos a seguinte soma. Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Muito bem, devemos realizar a adição e determinar o resultado, ou seja, a soma. As parcelas são os números naturais, 456 e 654. Eu gosto de começar escrevendo o maior número acima do menor, mas também podemos realizar os passos do algoritmo posicionando o menor número acima do maior. Você que escolhe. Ok, então eu escrevo o 654 e logo abaixo dele escrevo também o 456. Nessa etapa, devemos ter o cuidado de posicionar os algarismos de uma mesma ordem em uma mesma coluna. Por exemplo, o 4 no 654 significa 4 unidades. E deve ficar exatamente acima do 6 no 456, que significa 6 unidades. Agora eu faço um traço para separar as parcelas e o resultado, que chamamos de soma. Para indicar que estou fazendo uma adição, escrevo o sinal característico dessa operação ao lado dos números. Estamos prontos então para começar a realizar os passos do algoritmo. Nas unidades, temos 4 mais 6. Observe. 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que dá? 10. A gente deixa o zero e o 1 vai para a ordem das dezenas. Nas dezenas temos 1 mais 5 mais 5. Aí é fácil, porque 5 mais 5 dá 10 e 10 mais 1 dá 11. A gente deixa 1 e o outro 1 do 11 vai para as centenas. Nas centenas, temos 1 mais 6 mais 4. Também é fácil. Como vimos, 6 mais 4 dá 10 e 10 mais 1 dá 11. Como não temos algarismos na ordem das unidades de milhar, escrevemos os dois algarismos no resultado. Assim, a soma é 1.110. Portanto, o item correto é o item E de excelente. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho